Queee, rapaz, vou levar pau. Passando todos os outros Civic, fera. Top! Deixa o motor falar alto. Mano, é incrível a estabilidade desse carro, cara. Meus amigos do canal Giner Gamer, sejam muito bem-vindos para mais um episódio da série E-Gran Turismo Toy. Vamos aos status do game. 94% do jogo completo, galera. Gran Turismo 2, aqui no canal Giner Gamer, tá bom? Bom, então dando continuidade, no último episódio, vamos direto ao ponto que aqui não tem enrolação nenhuma. No último episódio, nós estávamos correndo os eventos da marca Honda. Nós corremos exatamente este evento. Tipo R! É, nós corremos aqui o Conhecendo Typer R, que é uma corrida em memória a todos os tipo R da Honda. Tipo R, mais uma vez eu volto a dizer aqui, que é como se fosse os Volkswagen GTI da vida, sabe? Gol GTI, Golf GTI. Tipo R é como se fosse o carro esportivo da Honda, tá? Fazendo uma comparação prática com vocês. Agora, neste episódio, meus amigos, nós correremos aqui, ó. Civic Race. Corrida de Civic. Onde só correm Civic. Então vamos lá na Honda e vamos comprar todos os tipos de Civics aqui do game. Assim que eu gosto. Vamos zerar os Civics do game. Já que a corrida é só de Civic, corrida Civic, vamos comprar todos os Civics do game. Vamos começar aqui pelos novos. Nos novos, o que nós encontramos? O famoso Civic VTI, que é um Civic muito raro, né? Civic que tem motor aí. Motor VTEC de 1.6 litros. É um motor pequeno, VTEC 1.6. Que desenvolve 170 cavalos. É impressionante, cara. Tem o VTI hatchback, duas portas. E tem o VTI sedã, né? Com quatro portas. E também o outro Civic, zero quilômetro à venda, é o Typer R, que é o mais potente, né? Aí esse aí já tem um motor, o mesmo motor, 1.6 VTEC. Porém, esse aqui é mais aspirado ainda. Vamos ver se tem mais algum Civic à venda. Nos novos, não tem. Então, vamos nos usados agora? Vamos ver quais Civics nós encontraremos nos usados. Olha só, olha! Um Civic VTI. Esse é top, cara. VTI VTECão raiz. Esse aqui é o Civic VTI mais comum aqui no Brasil, né? É exatamente esse modelinho que mais tem aqui no Brasil. Inclusive, tem um aqui na minha cidade, cara. É raro ver, mas devemos valorizar esse carro. Bom, eu vou comprar ele só pela raridade dele, né? Pois o nosso objetivo é ter todos os Civics. Mais algum Civic, ela tem os Typer R também usadinhos. Vamos comprar um usadinho mesmo? Beleza. Acho que é isso aí. Pronto. Ah, e também deixa eu comprar o Civic VTI mais atual. Pronto. Agora vamos na nossa garagem. Nós compramos todos os Civics disponíveis nos usados e nos novos. Bom, com exceção do sedã, né? O sedã é o mesmo carro. Só muda que o sedã tem a bunda, a bundinha lá. E a quatro portas. Mas em termos de motorização e carroceria, são exatamente o mesmo carro, né? Chassi, digamos. Mas, meus amigos, existem outros dois Civics especiais aqui no jogo. E que nós vamos ganhá-los agora. Ó, o primeiro, nós vamos correr aqui pra ganhar ele, ó. É aqui. É a terceira corrida, Deep Forest. Então, vamos lá, então. Selecionaram um carro de até 345 cavalos. São três voltas. Vamos lá. Pera só, rapaz. Quem que é esse carro aqui do meu lado? Ó, louco. O Takumi tá correndo aqui. Que, rapaz. Eu vou levar pau. Ah, não. Não é o Takumi, não. Esse aí não é o Takumi. Deve ser esse aí da frente, então. Pera aí. Pera aí, deixa eu ver. Ó, meu Deus, é ele. É ele. Corre. É nosso. Maravilha. Vamos ganhar um carrinho especial. O Civicinho especial. Ó. Nossa, rapaz. Esse tá bonito, hein. Ó. É um tipo R, porém, equipado pela Mugen, que é a preparadora oficial da Honda. É o motor é o mesmo. Só muda que esse aqui tem uns spoilers a mais, né? Bem bonitão. Hum, hum, hum. Agora, vamos ganhar o outro Civic especial aqui do jogo. Dessa vez, esse outro Civic especial, nós ganharemos ele correndo em qualquer uma dessas pistas. Vamos ver se eu consigo largar de segunda marcha. Ih, faltou torque também. Faltou torque. Nada bom. Vamos lá, torcer pra ganhar o Spoon. Aê! Aê! Beleza, rapaz. Oitocentos e vinte quilos apenas. Galera, vamos lá agora. Agora nós juntamos todos os Civics do game. Temos o Civic VTI, raiz, que é o usado, certo? Temos o Civic tipo R, zero quilômetro. Temos o Civic VTI, zero quilômetro. Temos o Mugen Civic tipo R, que é o Civic tipo R. Equipado pela Mugen. Ele ganha uns spoilers e um aerofólio bem legal. E temos o Civic mais lendário de todos, que é o Spoon. Que é nada mais, nada menos do que o Civic tipo R, porém preparado pela Spoon. Este é o mais potente de todos os Civics originalmente ganhos. Tá bom? Originalmente obtidos, né? Dá pra equipar, dá pra melhorar o motor sim, com certeza. Mas eu não vou melhorar, tá bom? Então, dentro desses um, dois, três, quatro, cinco Civics, eu vou escolher o melhor, que é o Spoon, certo? E nós vamos correr com ele nos eventos da marca Honda, no evento onde só correm Civic. Primeiro vamos no estilo normal. Trial Montanha, ó, vamos lá. Trial Montanha, é um circuito bem desafiador. Vamos correr nela, beleza? Bom, ele tá totalmente original, nem pneu de corrida eu vou colocar, tá? Estamos com o Spoon Civic. Que ronquinho desse carrinho é legal, porque é um motor rotativo. Aliás, perdão. É um motor, não que seja um motor rotativo. É um motor... Olha aí, cara, ele fala muito alto, velho. Primeira marcha, 90 por hora. Ó, ó. Passando todos os outros Civic, fera. Top! Aqui é Spoon, mano. Dá licença aí que é nóis. Poxa, o que é isso aí? Olha, o Civic V, fério. Vamos que vamos. Não é que ele é um motor rotativo, ele é um motor aspirado, né? Então, motores aspirados são motores que giram mais. E necessitam de mais giro pra poder obter potência. Mano, o ronco desse carro é muito lindo, cara. Sabe, é muito da hora. Eu vou até... Eu vou até multar o meu microfone aqui pra vocês ouvirem o ronco dele, cara. É muito gostoso. É top, cara. Da hora. Ó. Abandonando os outros Civics, hein? Vixi. Ó, o William está invadindo a live aqui da... O William está se apropriando da live aqui do Ginder Game. Ah, essa é boa. Vamos lá. Lembrando, meus amigos, que os episódios da série... De todas as séries do canal Giner Gamer no YouTube São transmitidos ao vivo pela página Giner Gamer no Facebook. Muito legal, cara. Olha, quando... Quando o motorzinho é bem aspirado, é bem montado... Mano, ele fica muito legal. Olha o ronco que esse motor tem, cara. Vai ganhar fácil, cara. Spoon! Deu trabalho pra ganhar esse carro aqui, hein? Vamos lá. Carrinho gostoso. Ô, louco! Opa! Que isso, Vera? Duas rodas. Depois não arranpou. Agora a gente está comendo grama aqui. Faz parte. Olha o drift de tração dianteira. Segura! Mano, é incrível a estabilidade desse carro, cara. Apesar de nós não termos colocado a suspensão esportiva dele, a suspensão dele vem de fábrica muito bem acertada. É incrível. Vocês viram que eu rampei, que eu fiquei sobre duas rodas, que eu entrei na grama e o carro é muito estável. Top, né, cara? Top. É Spoon, né, velho? É Spoon. Ô, drift! Ô, louco, rapaz! Quem diz que dianteiro não faz drift? É só puxar o freio de mão. É, mas os caras estão pegando eu também, né? Os caras estão pegando eu. Não é que está fazendo graça? Eles começam a pegar nós. Mas vamos lá. Mas, rapaz, que curva bonita que eu fiz aquela no drift, hein? Meu amigo. Foi da hora. Vamos lá, Spoon! Spoonzão! Top, esse carro é muito da hora, velho. Imagina o Integra, que deve ser mais potente ainda. Ó, ó! Eita, rapaz, deu ruim aqui. Mas é nosso. É nosso, já era. Agora, nós temos a segunda corrida. Aqui com os Civics. É uma corrida onde só podem correr Civics remodelados, modificados para a corrida. Aí, ó. Olha só, escapamento duplo! Que isso, hein? Aí, ó. Só Civicão modificado para a corrida. Tem vários modelos aqui. Na verdade, todos são Civic VTI ou Civic tipo R. Mas é isso aí. Eu acho que o Spoonz Civic não dá para modificá-lo para a corrida. Vamos tentar. Eu acho que não dá. É, não dá. Tem que ser outro, então. Vamos ver se dá para modificar para a corrida o Mugen Civic. Eu acho que também não. São carros que já foram equipados, né? De fábrica, então. Modificar não dá. É, o Mugen também não dá. Então, teremos que escolher aí um dos Civics ou um desses dois VTI. Ou o velho, né? O raiz ou o mais novo. Ou o tipo R. Ah, vamos de tipo R mesmo. Vamos de tipo R. Que ele foi o que ficou mais legalzinho modificado para a corrida, né? As cores ficaram mais legais. Vamos com o tipo R mesmo. Vamos lá, vai. Vamos botar para quebrar no tipo R. E modificá-lo para a corrida. Legal, Azulzão? Vamos ver para quanto que ele foi. Ele foi para 937 quilos. Eu vou só comprar aqui, ó. Um escapamentinho, só para fazer mais um barulhinho. Beleza? Então, ele foi para 195 cavalos. Não vou comprar pneu de rua. Só vou comprar o escapamento esportivo para fazer um ronquinho mais legal. E partiu a corrida. Midfield Raceway agora. Nossa, só pista top só. Vamos lá. Meu amigo, Civicão original, hein? Só botamos um escapamentinho para fazer um ronco mais legal. Vamos lá. Vamos lá. Ah, agora o 98 não veio. Vamos embora, então. Vamos deixar o sedã para trás já. Olha só, tem um VTI 93 ali na frente, hein? Aquele coloridão lá. Tem que jogar por... Opa, rapaz. Batemos aqui. Fiquei um pouco para trás. A velocidade máxima aqui dos carros é praticamente igual. Rapaz, o negócio está acirrado aqui, hein? Deixa o motor falar alto. Tentar jogar por dentro aqui. Vamos lá por dentro. O sedãzinho sobrou. Olha que legal esse aí, cara. Preto com o teto branco. Espalha, espalha. Gostei. Achei bacana também. Vamos lá. Olha, o Marcos tem um Civicão na vida real também. Top, hein? Carrebão. Tem que jogar por dentro aqui. Isso, garoto. Deixa girar. Vamos lá. Olha, o VTI raiz ali está liderando, hein? Lado a lado aqui, com igualzinho o meu. Tentar pegar o vácuo aqui. Vamos ultrapassar ele no vácuo. Beleza. Vamos no vácuo aí do da frente. Tentar chegar neles agora. Olha a velocidade. O carro para quase 200 cavalos, hein? Última volta. Tentar frear mais dentro aqui. Não deu, cara. Os carros estão muito equilibrados. Ah, pretende. Aí, ó. Marcos pretende ter um Civic. Top. É bom, hein, velho? Olha só que ultrapassado aqui, mano. É difícil demais aqui, rapaz. Vamos lá. Concentração. Agora vai. Vamos garantindo as curvas. O segredo aqui é curva, cara. Está parecendo o initial day isso aqui. Por fora. Fechou, fechou. Ah, é mesmo, Gustavo? Então eu me enganei, cara. Depois eu volto lá, então. Opa! Saímos em maior velocidade. Eu pensei que eu tinha comprado esse aqui nos novos, mas eu comprei nos usados. Está certo. Cadê, cadê? Ah, é nosso. Já era. Garantimos. Agora sim, hein. Vamos levar para casa a vitória. Ufa! Meu amigo. Deu câncer aqui o Civic, hein. Rapaz. Olha, meus amigos. Cara, essa corrida aqui de Civic foi da hora. Foi top. Eu curti muito, muito. Foi bem acirrado. Bom, e com isso nós vamos finalizando este episódio. Agora, vamos ver quais eventos faltam aqui na Honda. É, eu acho que só falta... Ih, é top demais esse aqui, hein. Agora, para o próximo episódio, ficou o desafio S2000. E agora? É, esse aqui vai ser o próximo episódio, hein. Então tá bom, meus amigos. Então, ó, esse episódio vai ficando por aqui. Muito obrigado por todos vocês que acompanharam o canal Gainer Gamer YouTube. Não se esqueçam de dar aquele like, compartilhar, beleza? Se inscrever no canal e recomendar para os amigos. Nostalgia total aqui no canal Gainer Gamer, beleza? Então, galera, nos veremos no próximo episódio de Gran Turismo 2 aqui no canal Gainer Gamer. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho